Oi gente, tudo bem aí? Bem-vindos ao canal Nica Laços, eu sou a Mônica. No vídeo de hoje nós vamos fazer um laço lindo, super fácil de ser feito e lucrativo, porque você vai gastar pouquinha fita. Olha o nosso modelinho de hoje, aqui ó, na xuxinha. Você pode utilizar outros tipos de materiais além desses que eu tô utilizando, tá? A gente vai trabalhar com a fita da largura 09, que é a fita de 38mm. Tudo certo? Você olhou? Curtiu? Então, ó, deixa o seu like aí, me diz nos comentários o que você achou e compartilha o vídeo com bastante gente. Me segue lá no Instagram, ó. Meu Instagram está aparecendo aí na sua telinha e se é a primeira vez que você está chegando aqui ao meu canal, se inscreve e ativa o sininho das notificações pra tá sabendo de tudo que acontece por aqui. Vamos lá pro passo a passo? Vamos? Então, vem! Começando, vamos lá? A gente tá trabalhando com a fita da largura 09, tá? Então, eu tô trabalhando com fita de gorgurão, fita pespontada, mas você escolhe aí o tipo de fita que você vai utilizar. Tá legal? Olha só, a gente precisa de um pedaço de 16cm, mais um pedaço de 8,5cm, e mais um pedaço de 9cm. Todas, como eu falei, da fita 09, de largura 38mm. Tá certo? Vamos começar, olha só. Eu vou pegar o pedaço de 8,5cm e o pedaço de 9cm e vou colar com cola de silicone fria. Olha só, eu faço isso aqui, ó. Passo um pouquinho da cola na beiradinha de uma dessas fitas. Olha só, você pode usar outra marca de cola, tá? Assim, ser essa aqui. Depois, ó, voltando aqui, você cola um pedacinho no outro, ó. Eu entrei só um pouquinho de uma fita na outra, mais ou menos meio centímetro, tá certo? Ó, e ficou assim. O que que a gente vai fazer? Nós vamos fazer um laço gravatinha. Então, olha só, vou deixar secando um pouquinho isso aqui, e vou pra essa aqui, olha só, pro pedaço de... pro pedaço maior. Vou juntar ponta com ponta. Vou fazer a marcação com isqueiro aqui, ó. Abri, a ponta do lado direito eu trago um pouquinho depois da marcação do isqueiro que eu fiz. E do lado esquerdo também, ó. Fica assim, tô na parte de trás. Vou pra parte da frente, fica assim, tá? Vou colocar um alfinete aqui. Em cima da marcação, ó, que eu fiz com isqueiro. Tá bom? Ficou assim. Agora aqui, ó, a gente vai fazer uma marcaçãozinha também, ó. Vou juntar ponta com ponta. E vou achar o centro aqui, ó. O ideal é que essa colagem que a gente fez com a cola de silicone, você aguarde um tempinho, tá? Pra ela secar. Pra ficar melhor na hora de trabalhar. Ó, achei o centro aqui. E eu vou fazer uma marcação com isqueiro. Pronto. Abri. Vou trazer a ponta do meu lado direito pra cá. Passando um pouquinho da marcação do isqueiro. E do lado esquerdo também, ó. Puxo um pouquinho depois da marcação que eu fiz com isqueiro. Tô na parte de trás. Vou pra parte da frente. Vou colocar um alfinetezinho aqui, ó. Pronto. E ficou assim. Eu tenho os dois. A parte que eu fiz a colagem das fitas, eu vou colocar aqui em cima, ó. Alfinete em cima de alfinete, tá? Aí, você vê aí se tá tudo certinho. Aqui vai ficar uma distância de um centímetro. Aí, você confere aí, tá? Você pode ficar segurando do jeito que eu estou segurando, ou você pode colocar bicos de pato. Eu vou continuar segurando, porque eu já vou começar a fazer o alinhavo. Vou pegar a minha agulha com a minha linha e vou começar, ó. Eu vou tirar esse alfinete daqui de baixo. Vou começar dando um pontinho, ó. Um. O segundo ponto é no início aqui, ó. Da fitinha pespontada, tá? Dois. Eu vou tirar esse alfinete daqui de cima. E vou dar mais quatro pontinhos, ó. Três. Quatro. Cinco. E seis. Junto. E passo a linha pra arrematar a costura. E dou uma puxadinha assim, ó. Tá? Fica assim. Eu vou colar chuchinha, ó. A minha chuchinha vai ser branca. Em alguns lugares, chamar ela de elástico, de rabicó, é a mesma coisa, tá? Super flexível. Eu vou colar a chuchinha aqui. Se você não quiser usar a chuchinha, você pode aplicar o bico de pato. Tá legal? Passando cola quente. Demorou, mas saiu. Vou colocar a chuchinha aqui e vou aguardar a secagem da cola quente, que demora um pouquinho. Fica pressionando aí. Depois de coladinho, eu vou fazer o arremate aqui no meio. E aí, eu vou precisar de um outro pedacinho da fitinha 09. E esse pedacinho aqui, ele é de seis centímetros. Eu vou fazer uma conchinha. Como é que faz essa conchinha, ó? A minha mão do lado direito, vou empurrar a fita pra direção do meu corpo, e a do lado esquerdo, eu jogo pra frente. Cria uma ondinha, que aí eu junto, pego o isqueiro e selo, ó. Aí, aperto, selo mais uma vez. Ó, a ondinha gruda, e a mesma coisa você vai fazer nessa outra ponta aqui, ó. E ficou assim, tá legal? Aí, você puxa, puxa, e você vai encaixar, ó, na parte da frente. Você encaixa, ajeita, e você vai pra parte de trás agora. Você vai colar, assim, com cola quente. Passa um pouquinho de cola quente numa pontinha. Pressiona um pouquinho. Passa cola quente, e... Pressiona. Aguarda a secagem da cola quente. E depois de sequinho, eu vou colar minha etiqueta. Se você não tem etiqueta, você deixa o arremate do jeito que está. Ou, você coloca um pedacinho de filtro. Tá certo? Pronto. A parte de trás, e a parte da frente. Fica lindo, gente. E super facinho de ser feito. Bom pra ganhar dinheiro, porque você gasta pouquinha fita. Vamos ver o tamanho dele? Ó, da pontinha vermelha pra pontinha amarela. Ele fica com sete centímetros e meio. Aplique na xuxinha, como a gente fez. Aplique no bico de pato. Faça em parzinho. Você pode também aproveitar a ideia e aplicar na faixinha pra beber. Tá legal? Gostou? Deixa a sua curtida no vídeo. Me diz aí nos comentários o que você achou. E se você for publicar lá no Instagram, você me marca nos seus stories. Pra eu estar dando uma olhadinha no seu trabalho e compartilhando com as minhas seguidoras artesãs. Tá legal? Espero muito que você tenha gostado da aula de hoje. Um beijinho pra você e eu volto em breve. Tá bom? Tchauzinho!